Oi, oi meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, véspera de feriado e amanhã, dia 20 de novembro, é comemorado o dia da consciência negra e nossas atividades de hoje, será referente a este feriado, tá bom? Então vamos lá, página 35, laranja de Geografia e História. No dia 20 de novembro de 1695, morreu Zumbi dos Palmares, o líder de um quilombo chamado Palmares. O quilombo dos Palmares ficava na região nordeste do Brasil e era um esconderijo para muitos escravos. Zumbi dos Palmares se tornou um símbolo contra a escravidão. É por isso que nesta data é celebrado o dia nacional da consciência negra. Neste dia é feriado em alguns estados e municípios brasileiros. Este feriado nos lembra de reconhecer e valorizar a luta dos negros e sua importância na construção da história e da cultura do Brasil. Então, conhecendo novos textos. Você já ouviu falar nas bonecas abaiomes? São bonecas feitas de nós e tranças. Na etnia iorubá, abaiome significa encontro precioso. Leia a fotolegenda a seguir e saiba mais. Então, aqui tem a imagem das bonequinhas e aqui embaixo a tia vai ler para vocês. Nas viagens nos navios que transportavam os escravos da África para o Brasil, as mulheres africanas rasgavam as próprias roupas e criavam bonecas para acalmar os seus filhos e dar um pouco de conforto a eles. Então, foi assim que surgiram, né? Essas bonecas. Na próxima página. Agora é a sua vez. Faça um desenho de uma boneca abaiome no espaço a seguir. Cole nela alguns retalhos de tecidos. Para quem não tiver retalho de tecido, pode ser retalhinho de papel. Não tem problema, tá bom? Mas se alguém tiver alguma roupinha que já não sirva mais, que esteja bem usadinha, vocês podem cortar também elas, tá bom? Mas peçam para a mamãe primeiro. Não vão pegar, não vão recortar, tá bom? Conversem com a mamãe antes, combinado? Nessa atividade, a próxima era para ser feita lá na escola, né? Vocês iam desenhar o rostinho de vocês e nós íamos montar uma árvore, mas não vai dar para fazer, tá bom? Então, vocês só vão desenhar a bonequinha aqui para a tia Cíntia, combinado? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de mandar para a tia a foto de como ficou a bonequinha de vocês, tá bom? Que eu vou ver lá no WhatsApp da escola, combinado? Um super beijo para vocês, bom feriado, aproveitem bastante para brincar e descansar. Segunda-feira nós vamos nos encontrar de novo. Tchau, tchau!